Música Cresce o número de golpes de empréstimo para aposentados rurais. Bom pessoal, eu abordo esse tipo de vídeo aqui há muito tempo, principalmente depois do aumento de 30% para 35% para o empréstimo consignado. Além dos golpes nos aposentados e pensionistas urbanos, agora está sendo também afetado os aposentados e pensionistas rurais. Esses ainda pior, porque essas pessoas não têm contato com o telefone, a maioria deles nem sabe o que é entrar numa rede social. Imagina pedir um empréstimo através de um sistema digital. Você já está no canal VF News, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo informativo aqui do canal, tá bom? Olha só, como já mostrado pelo próprio canal Rural, onde também eu já trouxe informações referentes a outros artigos, certo? Aposentados rurais vêm sendo vítima de golpes de empréstimos consignado. Diante da preocupação com o tema, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul promoveu, nesta quarta-feira, dia 14 de julho, uma reunião com a Comissão Mista de Defesa do Consumidor para tratar deste assunto. O deputado Elton Weber, que presidiu a reunião, conta que esse tipo de crimes vem crescendo contra aposentados rurais do Estado. Abro aspas. Desde o início da pandemia, já temos mais de 3 mil casos e um aumento de 600%, no mínimo de reclamação envolvendo contratação de empréstimo consignado neste Estado. Segundo o deputado Weber, entidades do setor produtivo do Estado, com o apoio de sindicatos rurais, elaboraram um documento com mais de 200 páginas que contém problemas relatados pelos aposentados rurais quando o assunto é empréstimo consignado. Abro aspas. Com o sistema do SUS ou com o sistema do INSS é muito frágil? Nós vamos encaminhar ao Instituto um documento pedindo que seja alterada a instrução normativa de número 113 e solicitar bloqueio na contratação desses créditos via online para evitar novos golpes. Aposentados só conseguirá acessar crédito ao se dirigir pessoalmente até uma agência financeira. Diz aí o deputado. Fecho aspas. Certo? Então vocês veem que no Rio Grande do Sul, certo? Está crescendo, já cresceu em 600% as reclamações dos aposentados, do setor rural aposentados e pensionistas com empréstimo consignado sem eles terem solicitado. Isso tudo gerado através de golpes, de falsificações de documentos, de alterações, de permissões, sem que sequer o dono saiba, o titular saiba do que está acontecendo com o seu processo e o que vem sendo descontado em suas folhas de pagamento sem ele sequer entender o que está acontecendo. Então fique atento, fique alerta, sempre tire o extrato do seu benefício todos os meses. para que você possa acompanhar o que está sendo colocado ou tirado aí da sua folha de pagamento mensalmente, tá bom? Fique atento. Se você não sabe fazer isso, peça alguém da sua família, peça um amigo que faça isso por você. Busque informações através do seu extrato aí dos seus valores que você recebe mensalmente referente a aposentadorias e pensões, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.